Salve rapaziada do nosso canal Toninho Vlog, beleza? Espero que tudo bem com vocês e com seus familiares também. Rapaziada, hoje dia 14 de janeiro de 2022. Estamos iniciando mais um serviço aqui rapaziada. Agora são duas horas da tarde. Acordei zoado hoje rapaziada. Gripe, não sei o que é, né mano? Uma dor de cabeça assim, tá ligado? E não consegui fazer nada pela manhã. Estou vindo a pulso hoje fazer esse trampo no período da tarde rapaziada. Até para não ficar sem fazer nada, né mano? Mas estou transpirando pra caramba aqui. Tomei uns remédios de dor de cabeça, né? Mas vamos que vamos rapaziada. Vamos para a luta. Infelizmente, mano, a gente não pode se dar o luxo nem de ficar doente, né rapaziada? Saúde em primeiro lugar, né mano? Tomei uns remédios de manhã. Eu falei, nem vou trampar de manhã, né mano? Eu ia fazer uns aplicativos, umas entreguinhas. Mas estava muito zoado rapaziada. Deu até uma melhoradinha agora, né? Mas aí eu falei, mano, o trampo de tarde aí é uma pequena mudança. Eu não posso desmarcar rapaziada. Estamos aqui dentro do condomínio, né mano? Estou com as cordas aqui. O ajudante subiu lá para auxiliar o cliente. É nessa primeira torre aqui mesmo rapaziada. É décimo andar. Aí desce de lá, né? Passa por dentro da garagem que é fechada e vai sair aqui. Que infelizmente não tinha nenhuma vaga para parar mais próximo ali da saída, né? E aí eu tive que deixar o carro aqui rapaziada. Bom, segundo o cliente é pouca coisa. Vamos ver se o cliente falou a verdade rapaziada. Para ajudar ainda o ajudante na hora que chega aqui no prédio, né? Eu falo para ele, aí trouxe a máscara? Começa lá. Puta, coloca a mão no bolso, coloca no outro. Mano, esqueci a máscara, mano. Ainda bem que eu... Eu não estava com duas rapaziada, mas eu tenho a minha aqui. Infelizmente, se o cliente pedir para me subir lá, eu não vou conseguir rapaziada. Eu só vou conseguir ficar dentro do carro, certo? Senão os caras do condomínio embaçam. Mano, sorte dele que eu saí de casa agora, né mano? Não tinha nem usado a máscara, né mano? Se tivesse usado também, ele estava lascado. Porque eu não ia fazer o trampo sozinho, não. Se ele tivesse avisado antes, rapaziada, eles passavam na farmácia e comprava essas descartáveis, né? Mas avisou na entrada do prédio aqui, mano. Aí é osso. Algumas partes de um guarda-roupa. Estou organizando aqui, rapaziada. Aqui vem mais umas mesas, alguma coisinha aqui. Tem que tomar aquele cuidado, né? Para não riscar, né rapaziada? E aí, Toninho? E se chover? Se chover, mano... Que nem está chovendo agora, rapaziada. Aí, ó. Mano, ó. Essas loninhas aqui, mano... É muito fraquinha, rapaziada. Olha aí, ó. Já fiz um furo nela, mas não foi hoje, né? Fui outros trampos aí. Mas essas loninhas é muito fraca, rapaziada. Tem que comprar aquelas bem caras aí mesmo, né mano? Lonona de caminhão mesmo, para aguentar, mano. Vou subir a bicicletinha aqui. Tem esses dois berego-dego aqui. A arara, sei lá o que é isso aí. Vamos ver se dá para vocês verem aqui como é que está ficando. Uma bagunça aí embaixo da lona, rapaziada. Aqui tem um vidro, né mano? Vidro de mesa. Tem um espelho também. O espelho está virado para cima dele. Já meti uma cordinha aqui. Certo, rapaziada? E é isso aí, mano. Vamos esperar os caras trazerem o resto das coisas lá. E marcha. Oxe, não tem tu. Vai tu mesmo, rapaziada. Tinha uma fita isolante aqui, ó. Já faz aquele remendo, né? Só para aguentar esse trampo aí. Depois a gente mete uma colinha e põe um remendinho aqui. Eu acho que dá para enganar mais um tempo aí, rapaziada. Na loninha. Lona é nova, rapaziada. Se eu usei três vezes, é muito, mano. E o bagulho já rasgou, infelizmente. Aí já estou gripado já, rapaziada. Ainda pegando essa chuva aí. Aí vai ficar bom mesmo. Tudo no esquema aí, ó. Vamos que vamos, que o cliente está esperando. Aí, rapaziada. Nós acabamos de chegar aqui, ó. Esse trampo aqui, rapaziada. É o mesmo lugar que eu vim trazer uma geladeira há um tempo atrás. Aí vocês acompanharam aqui no canal. Rapaziada, começou a pingar de novo aqui. Mas eu já deixei a lona assim, né? Qualquer coisa eu só puxo ela de volta aqui. A gente vai tirando aos poucos. Mas o cliente falou a verdade, rapaziada. De maior aqui, só tinha uma cama box aqui desse lado. E o guarda-roupa desmontada aí, rapaziada. Tem duas cômodas, né? Tem duas cômodas atrás aqui, pequenininha. De boa, rapaziada. Uma mãozinha, uma mãozinha. Agora só faltam essas coisinhas aqui. É um vidro que está aqui atrás aqui, ó. Mucosado. E acabou, rapaziada. É, mas isso aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Rapaziada, minha cabeça está explodindo, malandro. Não vejo a hora de acabar esse trampo aqui, mano. Pra casa tomar aquela ducha e cama. Ajudante comigo só dá sorte, rapaziada. Ó, ganhou esse quadrão monstro aqui do Bob Marley. Ganhou esse outro quadrinho aqui. Ganhou... Aqui, ó. Ganhou um notebook, cara. Vocês acreditam? Mano, ajudante comigo só dá sorte, fi. É, mano. É isso aí. É embaçado quando os caras fazem isso aqui, rapaziada. Desmonta o guarda-roupa, mano. E deixa os pregos no fundo, né? Isso aqui é um perigo pra se machucar, hein? E não é só os pregos no fundo, não. Às vezes deixa os pinos, né? Deixa, ó. Teve uma porta que o cara nem desmontou aqui, ó. Ó, tem aqueles pinos de encaixe, tá ligado? Tá no lugar ainda. Mas o vilão mesmo é esses pregos aí. Além de machucar sua mão, pode riscar os móveis, né? Aí a culpa ainda é do cara que tá fazendo o trampo. Já era, rapaziada, o trampo. Simbora, macha. Isso aqui é... Esse tapetinho também eu ganhei no cliente, rapaziada. Aí eu uso pra... Pra proteger, né? Essas coisas mais sensíveis, assim, junto com as mantas. Simbora. Rapaziada, finalizamos esse vídeo por aqui, mano. Desculpa mesmo hoje não gerar um conteúdo da hora pra vocês aí, certo? Ó, parado. Tô suando aqui, rapaziada. Tá osso mesmo hoje, beleza? Então é isso. Dia 14 de janeiro de 2022. Vou deixar os pics aí, rapaziada. Ó, foi 200 reais o serviço e 50 reais do ajudante, certo? Foi de um condomínio pra outro, assim, menos de um quilômetro. Falou, rapaziada? Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.